O Ministério da Saúde divulgou no início da noite desta segunda-feira o balanço atualizado da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a pasta, o número de mortes chegou a 225.099 desde o primeiro caso confirmado no país, em 9.229.322 testes positivos para a covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 24.591 novos casos e 595 óbitos. As estatísticas costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras porque as secretarias de saúde têm maior dificuldade em repassar dados nos finais de semana. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o terceiro país com o maior número de casos da doença e o segundo com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. A campanha nacional de imunização foi iniciada no dia 18 de janeiro e segundo a contagem do site de dados Our World in Data, 2,12 milhões de brasileiros já foram vacinados contra o vírus.